Oi my friends, conforme o prometido, vim trazer pra vocês hoje um vídeo sobre esse produto que é lançamento Avon Esse produto aqui, na campanha E5, é a Splash Aqui, ó, Aquavibe Refrescantes, tá? Aquavibe Refrescantes Veio duas, dois lançamentos, veio de coco e abacaxi, veio de jabuticaba Olha os novos Aquavibe, né? Jabuticaba e coco e abacaxi Ingredientes que chegam para animar seu jeito de se perfumar com conforto, né? Energia e a leveza que a vida precisa para ser mais gostosa, tá bom? Qualquer, é, leve qualquer Aquavibe 300ml por 10 reais por R$19,99, desculpa aí E o segundo por R$15,99, está na promoção Olha, esse Aquavibe Jabuticaba, ele é um floral frutal, my friend Vou pegar ele aqui, ó Já experimentei dois dias, fiquei testando ele, ó Tem 300ml O prazo da validade fica aqui na embalagem, aqui embaixo Esse tapa 11 de 2024, bastante validade Aqui na frente, essa embalagem Lembra a fruta mesmo, é uma embalagem roxinha, bem bonita, ó Com o desenho da fruta Tem 300ml, é um body splash, né? Aqui na embalagem está escrito Desodorante colônia com propriedade desodorante Ele age também como desodorante, né? Produto não comestível e contém Benzofenone 3, ele contém a benzofenone Quem tem alergia não pode, né? Está utilizando a benzofenone, né? Tem álcool etílico, água perfume E tem essas composições aqui nele, my friend O que eu achei, né? Vamos às considerações Bem docinho, ele é bem doce, sabe? O cheiro mesmo é floral frutal Lembra a jabuticaba, docinha mesmo Aquele cheirinho da casca, sabe? Da jabuticaba Lembra? Mas é aquele cheiro mais assim sintético Não é o cheiro da fruta Mas lembra sim Um pouco quando você Principalmente quando você vai comer a jabuticaba Que você vai quebrar ela Você sente um cheirinho doce, sabe? Sabe aquele cheirinho bem docinho? Tem Ele é bem docinho Quem gosta de perfume doce vai amar E achei bastante refrescante A duração em mim Quando você passa assim Já bate aquele cheiro doce, sabe? O cheirinho docinho De fruta Achei bem refrescante Em mim durou de 30 a 1 hora Assim o cheirinho rente a pele, né? É mais assim Durou uns 20 a 30 minutos Quando você acaba de passar Assim, ó Não dura tanto, né? Dura de 20 a 30 minutos No máximo 1 hora Mas foi isso Eu vou falar a verdade Aqui eu sempre falo a verdade pra vocês, né? Mas é bem gostosinho Bem verão mesmo Eu gostei Adocicado Assim Um doce Assim Não tão enjoativo, né? E Experimentei ele Achei que a duração dele É mais ou menos isso E aí eu tenho outros Aqua Vibe My Friends Que eu já mostrei pra vocês aqui, né? Já fiz resenha E vou fazer depois A de coco e abacaxi separado Pra ficar um vídeo bem assim Curto, né? E bem detalhado pra vocês, tá? Mas é assim Assim que você passa, né? Você sente aquele adocicado frutal, né? Que é o cheirinho da jabuticaba Quando você coloca aquela jabuticaba assim Num monte na sacola E bate aquele cheiro doce Então eu senti bastante Mas ele é um pouco sintético Não é assim O cheiro assim de óleo frutal, né? Mas eu gostei mesmo assim Eu achei refrescante Achei que é uma boa pedida pro verão, né? Agora Achei ele doce ao extremo My Friends Não achei ele tão doce Que nem esses daqui, ó Que até quebrou a tampa já Meu Ele é bem doce Doce, bem doce mesmo Framboese e tangerine Achei ele mais adocicado Mais leve que esses, tá? E assim A duração dele é menor Eu tenho outros que duram mais Esse aqui, ó Ao fazer a Missandolo Ele dura bem mais, sabe? Na minha pele Vou fazer Olha o tanto que tá já, ó Dura bem mais, sabe? Ele tem uma duração forte Esse é o Fazer Missandolo E o Lavanda e Baunilha Também Tem uma duração mais profunda Sabe? Mais demorada Eu achei a duração dele Mais amena Sabe? Eu achei bem docinho Fica bem rente a pele Depois do doce dele Gostei bastante Tá aprovada Pra quem gosta de perfume doce Adocicado Vai gostar Dessa aqua vibe Olha o tanto que eu já usei Eu tomo banho, né? Mãe, foi isso? Eu tomo banho, né? Mas é que eu mais amo Vocês já sabem Agora eu não sei De coco e abacaxi O que vai acontecer Se eu vou amar mais Do que alfazema E sândalo, tá? Pode ser que eu venha A gostar mais De abacaxi e coco Porque eu tenho Uma surpresa Quando eu fizer Pra vocês Dessa daqui Uma coisa Que eu vou falar Pra vocês Então não esquece De se inscrever De deixar o seu like, tá? Obrigada de coração Pra quem está Acompanhando o canal Né? Quem não está Não esquece De se inscrever E deixar o seu like, tá bom? Porque é importante Aí para Esse trabalho Que estou fazendo, né? Pra também Continuar aí Com o meu trabalho Obrigada mesmo De coração Beijos E fiquem com Deus E até outro vídeo Vou fazer das bases, tá? Testei a base Glow Com outra cor agora Que mudou, né? E todas as que vocês pediram Tchau! Beijos Agora eu vou passar A minha colônia Maravilhosa Meu body splash, né? Jaboticaba Jaboticaba Vou passar Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto